Música Yo Joe, YOLO, tu queres é com o solo Queres comer do bolo, mas a festa é mal ao solo Mas no mal vem solo, e se fores Bartolo Não tens pneus para o solo, e perdes o controlo Yo Joe, YOLO, tu queres é com o solo Queres comer do bolo, mas a festa é mal ao solo Mas no mal vem solo, e se fores Bartolo Não tens pneus para o solo, e perdes o controlo Ei yo, quando eu entro é de lay bro Fechar a minha lay low, e ai eu sei eu sou Odeado e mal amado, chama-me Bad Spirito Knowledge é tudo o que eu tenho, tem o meu espírito Sou do dia atrás da pinga tipo alcoólico Rei não sou, mas insisto, muito voz é lógico Quem mandou, cartaz bandeira, agora sem brincadeira O primo do irmão do Eira, apareceu com a caçadeira Damn, eu sou real até no mic check Choc, canta sem playback, como aos ondas shock Chico, é fazer hip hop, com cheirinho a pop Shit, é hoje que eu boicoto, seu lotop Eu nunca tive o teu suporte, não me importa, olha bem para o meu rosto Porque eu sei que não estás lá posto, lá posto Eu nunca tive o teu suporte, não me importa, olha bem para o meu rosto Porque eu sei que não estás lá posto, lá posto Yo Joe, Yo Low, tu queres é com o solo Queres comer do bolo, mas a festa é mal ao solo Mas no mal vem solo, e se fores Bartolo Não tens pneus para o solo, e perdes o controlo Yo Joe, Yo Low, tu queres é com o solo Queres comer do bolo, mas a festa é mal ao solo Mas no mal vem solo, e se fores Bartolo Não tens pneus para o solo, e perdes o controlo Tu só dropas bites, foges sempre cá open mics Nanais à coca dos likes, nanais à coca nos nights Nas narinas, nas vaginas, sítios em que nem imaginas Pais anas param na esquina, as pitas viram putas finas Enquanto amas finas, comes as sílabas Sobes as papilas, andas pilabas Meto numa cage com manicula, as tuas desações são ridículas Estás puxado num cubico, um cubo de rubi Que a camada vira finita ao dirim que o buzz Dread, eu já sei o que a colega pesa Então para ela eu não me venho, liga reggae credo A puta gosta tanto, pega no copo e bebe Porque o que fizeste com ela, faz deixá-la acontecer Eu nunca tive o teu suporte, não me importa, olha bem para o meu rosto Porque eu sei que não estás lá, pois-te lá aposto Eu nunca tive o teu suporte, não me importa, olha bem para o meu rosto Porque eu sei que não estás lá, pois-te lá aposto Yojo, YOLO, tu queres é com o solo Queres comer do bolo, mas a festa é malo solo Mas no mal vem solo, e se fores Bartolo Não tens pneus para o solo, e perdes o controlo Yojo, YOLO, tu queres é com o solo Queres comer do bolo, mas a festa é malo solo Mas no mal vem solo, e se fores Bartolo Não tens pneus para o solo, e perdes o controlo EOLO Ou 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 A CIDADE NO BRASIL